Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Eu queria falar um pouquinho sobre TPM, né? Então, eu quero explicar um pouquinho como tratar dessa situação. E, na verdade, voltamos um pouquinho para aquela homeopatia, ok? Você pode tratar, claro, hoje em dia a medicina pode curar quase tudo. Mas muitos desses medicamentos têm riscos. Na verdade, todos têm riscos. Até a aspirina pode criar um síndrome chamado Rice. Rice Syndrome, que é fatal. Até a aspirina tem risco. Então, eu gosto também da homeopatia. Eu falo com um amigo, porque eu sou médico alopático, eu sou médico normal. Bom, deixa eu ajudar um pouquinho com ervas. Escreva essa palavra, queridas. Dong Quai. E eu falo com um amigo, a minha licença médica americana. Dong Quai, ok? Dong Quai. Eu adoro o que o profeta Ezequiel escreveu. Ele falou que a folha também será sua medicina. Dong Quai. D-O-N-G Quai. Q-U-A-I. Dong Quai. Uma ervinha usada na China, você pode comprar na internet, que vai, esse inchaço, essa irritação, essa raiva, essa tristeza, todos os sintomas, ele vai ajudar você, ok? Então, Dong Quai. Vamos falar um pouquinho da comida. Daqui em diante, eu quero que você, todos os dias, coma uma mãozinha cheia de chocolate caro. Chocolate natural. Pro resto da sua vida. E eu acho que a coisa que mais ajuda é chocolate. Por quê? P-E-A. Ferron? Elton Amin. No chocolate. Olha, chocolate é verdade. Não aquela porticaria que, na verdade, é cera. Que você compra no posto de gasolina. Eu estou falando daquela barra, com um pouquinho de mais preço, que é acima de 70 cacau, né? Aquele chocolate, especialmente escuro. Aquele chocolate, ele tem P-E-A. Fenoethlamin. Fenoethlamin, entrando no seu corpinho lindo, ele vai ligar a serotonina. Alegria. P-E-A também vai ligar a dopamina. Calminha. Não acabou ainda. Daí, aquele P-E-A. Daquele chocolate de alta qualidade. Vai para os seus ovários. E lá, ele vai ajudar a criar esses hormônios. Regulamentar esses hormônios. Ok? Então, acabei de dar um segredinho culinário na sua cozinha. E uma ervinha que me ajuda muito. Don Quai e chocolate de alta qualidade. Ok? Então, exercício, claro, sempre ajuda. Mas esses dois segredinhos, eu quero que você não esqueça. Para minhas irmãs brasileiras, não matar meus irmãos brasileiros. Não, estou brincando. Estou brincando, gente. Até a próxima vez. Dr. Ray, o rei da saúde. O rei da saúde. Obrigado. E aí